Música Bom dia! Hoje é domingo, nosso segundo dia em Nova York e a gente está indo ao Central Park, estou curiosa para conhecer hoje o dia está lindo, olha céuzão azul, 4 graus, o Luiz está aqui ao meu ladinho e vamos lá Música Quem quer conhecer a Magnolia Patriot, levanta a mão Música Ficou legal essa cena Café não é bom, aliás, café americano nenhum é bom Música Hora de atacar, vem! Pedi um cheesecake de pecã Música Música É muito bom ficar aqui Música Sério, dá uma paz Nem parece que tem uma selva de pedra ali do outro lado Música 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 Diz que lá de cima tem uma vista linda Música 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 E essa é a historia Música Música Olha que delícia, gente! Ó, encontramos a Alice no País das Maravilhas As crianças ficam doidas ali em cima, né? Olha só! Tchau, Central Park! Chegamos na Apple Store, vamos ver! As pessoas são bem mais acostumadas com aquela Apple de vidro e tal Mas essa daqui é mais requintada Ela fica na Madison Avenue, bem perto do Central Park E ela é linda, olha! Quem já viu uma porta de um cofre por dentro? Então dá só uma olhada A grossura da porta Isso daqui com certeza deveria ser um banco, né? Antigamente, antes de ver a Apple E agora a porta serve como decoração, né? Porque olha que incrível Tela bem pequenininha Estamos indo para o Metropolitan Museum Chegamos, gente! Esse daqui é o Metropolitan Museum Aqui dentro é aclimatizado Então eu já tirei praticamente todas as minhas peças As minhas camadas de roupas O valor da entrada aqui é 25 dólares Mas esse é o preço sugerido Você pode pagar quanto você quiser Quer pagar menos? Quer pagar mais? Pode pagar! Enxerga como dentro da armadura dela? Bumbum na nuca E não é só bumbum na nuca não, gente Cabeças vão rolar Ou já rolaram Fiquei triste agora A gente recebeu a informação de que o rooftop do Metropolitan Museum Só abre no verão Ou seja, está fechado Até outubro fica aberto E agora está fechado A gente vai poder conhecer o rooftop aqui do Messe Música E aí a gente resolveu vir para um lugar onde certamente estaria aberto E eu achei muito valendo Música Música O melhor camarão com o ovo do mundo Música Música Oi pessoal, eu sou a English Channel Até a próxima vez Aqui em Bumbum na Cidade de Nova Iorque Música Perfeito Música Última valentina Música